Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda! Você que adquiriu o curso, sim, na verdade, esse empate de membro é um curso à parte, mais detalhado, é um curso à parte com mais detalhes, depois se pôr nos ter lives, explicando, tirando dúvidas somente para os membros, então, eu tô muito feliz que você esteja aqui, muito mesmo! E é isso, ó, como você viu, é esse vestido que nós iremos aprender hoje, tá? Iremos fazer a parte de cima primeiro, depois a parte de baixo, você pode estar utilizando duas cores, três cores, usando a sobra, você pode usar a sobra nas listras ou você pode usar uma cor principal e nas listras. Estou com cinto, por quê? Você pode utilizar com cinto, eu vou utilizar com cinto porque minha barriguinha tá saliente e o cinto ou a cinta por baixo do vestido tá lá tampa, minha barriguinha. Mas olha só que detalhe esplêndido, né? Que você irá aprender a fazer nesse vestido. Espero que você goste, espero que você faça. Me marca lá no Instagram, arroba Arte Cliquina. Avisa as amigas desse curso, ó, desse vestido lindíssimo, soltinho. E ele é pra você, tá bom? Compartilhe bem seus divulguem Arte Cliquina. Vamos fazer? Vamos lá, meninas! Vocês pediram, aqui está. Vamos iniciar um novo trabalho. É um vestido basiquinho, sabe? Esse vestido basiquinho. Se você, a parte de cima vai ser uma cor só, a parte de baixo, se você quiser misturar cor, aproveitar a linha e tal. Eu vou estar utilizando três novelos, tá? Essa é uma linha fio 2, 500 metros e 300 de textura. Eu não sei se vou usar os três, mas eu já comprei três porque é melhor sobrar do que faltar. Vamos fazer a nossa base, agulha 175, tá? A nossa base, eu vou ensinar você como que faz, que eu vou precisar que você faça 52 vezes. Esse é o gráfico número um, tá bom? Então, aqui onde eu estou, eu vou fazer três correntinhas. Laço, lá na primeira correntinha eu faço um ponto alto. Por que que eu faço isso? Porque eu preciso que aqui tenha esse espaço, ó. Vou repetir de novo que eu... Deixa eu abaixar mais a câmera aqui, pronto. Vamos lá. Desculpa aí. Vou iniciar de novo. Eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas. Uma, duas, três, mais uma, quatro. Laço. Na primeira correntinha eu venho e faço um ponto alto. Então, o que que eu preciso? Eu preciso dessa... Dessa abertura aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer isso até chegar... Mede a sua cintura agora aí. A altura dos seios, tá? Mede os seios, porque é os seios que é a parte maior do seu busto. Então, mede os seus seios, divide no meio. Por exemplo, você vai medir os seus seios aí. Acho que conta que isso daqui é a sua frente. Aí, você vai medir a toda, toda a volta. Deu trinta, certo? Com os seios, junto com os seios. Deu trinta. Então, é quinze atrás e quinze na frente, tá? Pra você ter uma noção de quanto você vai precisar. Então, se na frente deu quinze... Nossa, eu vou dar mais, né? Por favor, né? Vamos lá. Se deu quinze na frente, você vai precisar fazer isso aqui... Quinze centímetros na frente. Porque nós vamos fazer primeiro a parte da frente, depois a parte de trás e depois nós iremos emendar, tá bom? Então, aqui você vai fazer o tamanho que deu aí na sua metade. Então, eu vou fazer, ó, três correntinhas, laço aqui, ó. Eu venho e faço um ponto alto. Três correntinhas, laço aqui, um ponto alto. Eu estou fazendo o tamanho M, que é o meu tamanho, porque eu vou usar esse trabalho. Eu vou usar esse vestido aqui. Então, você mede o seu aí e faz na sua medida, tá? Baseado neste daqui que eu vou fazer. A medida inicial é que vai definir todo o seu trabalho. Se você é tamanho GG, mede. E na sua medida, na parte da frente, lembrando, né? Mede, divide no meio, tal. Só você assistir e não pular o vídeo, tá? Porque esse é um trabalho bem delicado. Eu estou tentando explicar bem direitinho. Só que se você ficar pulando o vídeo, não dá. E se eu ver na mensagem, nos comentários, que você está precisando de uma medida que eu já expliquei no vídeo, eu não vou responder. Tá? Porque aí, eu sei muito bem que você pulou e não assistiu o vídeo. Porque eu estou ensinando você, através da fita métrica, a fazer tamanho P, M, G. Então, ó, é três correntinhas, laço, lá no primeiro ponto alto. Então, o tamanho M, eu preciso fazer essas argolinhas aqui, ó, 52 vezes. Eu vou fazer as 52 e já volto. Bem, fiz aqui, ó, a minha medida. Medi os meus seios aqui, tá? E lembra que eu falei pra vocês que deu um total de 52 ganchinhos? No gráfico, se você ver, porque na descrição do vídeo eu disponibilizei o gráfico pra vocês. Tá dando lá a medida de 52 vezes, se você fazer isso. Você pode contar lá e vai dar essa medida. O meu busto tá dando 95. Eu já somei, já fiz aqui, ó. Tá dando 95. Então, aí, eu dobro. O meu é M, tá? O seu, você vai ver aí. E tá dando essa medida aqui, ó. Então, daqui onde eu estou até aqui, se tá dando 95, tem que dar um total de, cortando pela metade, 47,5 centímetros. Que tá dando aqui. Mas eu não quero um vestido muito justo, tá? Então, tá dando 47. Deu aqui um total de 40. Eu fiz aqui um total de 40. Aquelas argolinhas. O começo é difícil mesmo, gente. Não adianta. É pra iniciante e a pessoa tem que aprender. Então, tá dando... Eu fiz aqui um total de 40. Então, eu tenho que desmanchar 49, ó. 39, 38, 37, 36. Vou deixar aqui. Por que que eu... 35. Vou deixar um a mais. Porque eu quero que dê certo. E tem que ser ímpar. Um sim, um não. Um sim, um não. Um sim, um não. Então, independente de quanto deu, conta aí, ó. Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Porque é isso que eu preciso. Sim, não, sim, não. Tá bom? Porque esse é o gráfico. Essa é a sequência. Aqui onde você está, nós vamos agora iniciar o nosso trabalho, tá? Iniciar o desenho. Ai, desculpa. É que eu apertei aqui o negócio e foi errado. Então, eu vou subir três correntinhas aqui. Ó, uma. Ô, meu Deus. Duas, três correntinhas. Três correntinhas. Vou laçar. O primeiro, eu não faço nada. Nada, nada, nada. Não. Então, eu vou fazer... Na verdade, eu faço. Eu começo fazendo. Então, vamos mudar o assunto aqui. Aqui onde você tá, você vai subir o três correntinhas. Laça. Dentro do seu primeiro aqui, ó, espaço. Tá vendo, ó? Você vai colocar três pontos altos aqui. Então, ó. Um. Dois. Três. Faça nenhuma correntinha. Nenhuma. Laça. Pula um. Ó, pula esse espaço. Essa... Na outra, você vem e coloca quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Mais um. Quatro. Sem correntinha nenhuma. Laça. Pula esse. E o próximo, faça mais quatro. Um. Dois. Três. Mais um. Quatro. O gráfico fala pra não fazer nenhuma correntinha, ó. Mas, se eu não fizer correntinha, ele vai ficar puxado e vai diminuir a minha base. Então, ó, tá vendo? Às vezes, a gente segue o gráfico e não dá certo. Por isso que eu tenho que fazer junto com você, pra você ver que isso acontece. Às vezes, a gente mostra um vídeo todo perfeitinho, mas tem muitos erros por trás, tá? E a gente mostra todo ele. Eu já mostro assim mesmo, porque eu penso que você tá fazendo aqui comigo. Então, ó, quatro, faço duas correntinhas. Aqui eu venho e coloco quatro pontos altos. Pulo um, tá? Um. Dois. Aqui, três. Mais um. Quatro. Deixa eu ver. Ficou puxado? Se ficar puxado, você acrescenta mais uma correntinha. Uma, duas, três. Laça, pula um. O próximo, quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos ver qual dos dois é melhor. Três, gente. Pule três correntinhas. Uma, duas, três. Laça, pula esse. E o próximo, você faz quatro pontos altos. Essa é a nossa sequência. Vamos lá? Bem, eu estou aqui na última argola. Porque começamos fazendo. Terminamos fazendo. Então, eu vou fazer, ó. Um. Dois. Três pontos altos. Laço. No cantinho, você coloca um ponto alto. Então, eu preciso fazer o último ponto alto, quando eu fizer, tá? O quarto, eu preciso fazer a base. Então, eu preciso fazer nele. Ok? Não posso deixar sem fazer. Então, aqui onde eu estou, eu vou subir três correntinhas. Vou fazer mais... Vira um trabalho. Agora, eu vou fazer mais três pra virar, né? Como espaço, ó. Laço. E vou fazer aqui no espaço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Mais um. Quatro. Mais três correntinhas. Laço. Aqui eu venho e faço um. Dois. Três. Mais um. Quatro. Depois, três correntinhas. Vou fazer isso até o final. Quando eu chegar lá, eu volto com você. Última carreira. Eu vou fazer aqui três correntinhas. E no último ponto alto... No último ponto alto, não. Na terceira correntinha, eu venho e faço... Faço um ponto alto. Agora, eu preciso que você faça essa sequência aqui, ó. Por treze carreiras. Uhum. Treze carreiras, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Até chegar a treze carreiras. Quando chegar a décima terceira, nós vamos diminuir e formar já a outra forma. Então, faça treze carreiras e voltamos aqui. Vamos lá. Fizemos as treze carreiras, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Agora, aqui no cantinho. Deixei aqui esperando já. Vou subir três correntinhas. Um, dois, três, laço. E aqui eu coloco, continuo fazendo a mesma coisa. Então, você vai repetir isso até o final. Né? Essa mesma sequência que você tá fazendo. Só que a gente vai mudar quando chegar aqui. Então, quando você estiver nesse espaço aqui, antes do final, faça ele e me aguarde. Vamos lá? Bem, terminamos a carreira. Lembra que eu falei pra você não fazer nada aqui? É isso mesmo, ó. Fizemos aqui, simplesmente daqui, você vai subir, vai fazer três correntinhas. Vai virar o trabalho. Direto, vai cair aqui e vai fazer os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas. Aí, você vai, na sequência, colocando quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E assim, você segue até o final. Chegando neste daqui, neste, você faz e me aguarda. Ok? Este aqui, você não preenche, tá? É este aqui. Vamos lá? Bem, fizemos. E vamos diminuir. Como que diminuímos? Não fazemos nada aqui. Aqui tem, você fez três correntinhas e já subiu, né? Aqui é a mesma coisa. Três correntinhas. Virou. Laçou. E vamos aqui fazer os pontos altos igual a carreira. Chegando aqui, faça até aqui e espera. Vamos lá? Estamos diminuindo. Mais uma vez. Vou subir aqui três correntinhas. Laço. Viro. Viro. E continuo fazendo até o final. Quando você chegar até o final, espera lá onde você já tá me acostumada a guardar. Tá? Espera aqui, ó. Não neste, mas neste. Vamos lá? Bem, terminamos a carreira. Agora, não tem mais diminuição. Não. Você vai fazer cinco carreiras iguaizinhas a que eu vou fazer agora. Cinco carreiras, tá? Então, você vai sempre aqui. Então, você vai sempre aqui. Tem uma base. Sobe com três correntinhas. Ok? Mais duas de intervalo. Laça. Virou. Igual você fez aqui, ó. Igual você fez esses daqui. Você vai fazer agora aqui cinco vezes. Se você pulou, você vai ter que voltar lá e fazer essa parte aqui. Pra você saber por que que eu preciso que você faça essa lateral. Tá? Então, três correntinhas. Mais duas, cinco. E aqui, você vai fazer os pontos altos em cada ponto alto. Em cada espaço. São quatro pontos altos com duas correntinhas de intervalo. Quando chegar lá no final, eu preciso de cinco carreiras, tá? Você não faz aqui. Você faz aqui. E repete. Eu vou chegar com você. Então, vem até aqui que eu vou ensinar você a fazer a próxima carreira. Vamos lá? Vamos lá. Próxima carreira agora. Eu venho aqui. Subo três correntinhas. Faço mais duas de intervalo. Lacei. Virei. E agora, eu faço cinco carreiras iguaizinhas. Ok? São cinco. Você tá na segunda. Falta mais três. Faça aí, ó. Nós vamos. Bora lá? Bem, fizemos aqui as cinco carreiras. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou subir aqui, ó. Já tinha feito, mas eu vou fazer junto com você. Vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Mais duas de intervalo. Laço. Laço. E venho aqui e faço quatro pontos altos. Então, o que que eu vou precisar? Eu não vou fazer até o final, tá? Eu não vou fazer até o final. Eu vou fazer só essa parte, depois eu vou fazer só essa parte. Então, eu vou fazer agora apenas lotes de quatro pontos altos. Que vão ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faça sete aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vão ser seis, tá? Não vai ser sete, não. De jeito nenhum. Peraí. Bem, terminamos as cinco carreiras. Agora, eu vou fazer aqui três correntinhas. Mais duas de intervalo. Viro. Laço e coloco aqui lotes de pontos altos. Então, vão ser cinco, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Só que eu preciso ter um espaço aqui, ó. Pra parte da... De trás. Porque aqui é as nossas costas. Então, é um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que é pouco. Então, eu vou fazer uma... No gráfico tá assim. Mas, eu vou fazer apenas uma manga fina. Então, eu vou fazer um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só. Quatro. Por quatorze vezes. Uma sequência de quatorze, tá? Aí, não é tão quatorze. Você vai ter que medir. Pra ver se vai dar quatorze ou menos, tá? Então, vamos fazer uma manga. E depois, fazemos a outra. Pra você ver se vai ser essa quantidade de tamanho mesmo ou não. Aí, eu vou vir utilizando a Karina. Porque ela vai ser o meu molde, tá? Pra ver se realmente vou fazer ou não vou fazer. Aí. Então, aqui eu coloco aqui. Você vai ver a finura. Se você quer mais grosso. Se você quer... Aqui. Não. Então, ver se eu vou fazer quatro. Vou colocar mais um. Duas correntinhas. Laço aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Subo três correntinhas. Mais duas de intervalo. Viro. E daí, já vou fazendo aqui. Faça quatorze vezes. Se não... Se achar que é muito grande, já diminui. Mas eu vou fazer os quatorze. Vou voltar mostrando como ficou na Karina. Ok? Então, vamos fazer aqui essa sequência. Que é igual a essa. Que é igual a essa. Mas essa você vai fazer quatorze vezes. Vamos lá? Bem. Desculpa aqui, tá? Mas eu preciso mostrar. Então, eu preciso colocar aqui ela sem roupa pra mostrar. Lá no fundo, vocês estão vendo lá os barbantes? Não é ostentação, não. Lá, essa parte de cá, pra cá, é o ateliê, onde eu gravo os vídeos, né? Faço as lives ao vivo. A parte de lá é a loja online, onde você pode comprar todos aqueles barbantes. Tem linhas também. É www.elosete.com.br barra arte clickina. O preço é bem acessível. Você pode dividir em até doze vezes. Tá bom? Então, vamos lá agora aqui. O nosso vestido. Eu fiz dez carreiras, tá? Aqui. Então, o meu deu certo. Como esse vestido é pra mim, então, pra mim deu certo o tamanho, ó. Porque eu vou ter, vou fazer essa mesma proporção, eu vou fazer atrás. Então, eu vou fazer outro igualzinho a esse, pra ficar no lado de trás. Pra ficar as costas. E, ó, deu certinho, tá? Deu certinho o tamanho. E dez carreiras aqui é o suficiente. Não precisou de quatorze, como eu imaginei que precisaria. Tá bom? Ó, deu certinho. Você vai fazer outro igual a essa, que nós vamos depois unir com a agulha de tapeceiro. A parte de trás com a parte da frente. Então, faça essa mesma sequência aqui, ó. Do outro lado. Pega essa mesma lógica que você fez aqui e faça outro. Que aí eu vou ensinar você a emendar. Vamos lá? Bem, meninas, meninos. Você que tá fazendo. Eu expliquei tudo. Se você não pulou, ok. Então, o que que você vai fazer aqui, ó? Eu não terminei de fazer essa parte, porque eu quero que adiantar, entendeu? Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então, você vai fazer essa parte aqui, a mesma coisa que essa. Eu quero, no meu caso, cós alto. Então, eu fiz cinco carreiras. Se você quiser cós baixos, assim, eu quero tampar o meu seis. Se você quiser um pouquinho mais baixo, mais sensual, você diminui a carreira. Em vez de colocar cinco, você coloca três. Ok? Tá. Eu vou ensinar você a emendar. Agora. Lado avesso pra cima. Lado direito pra cima. Então, é direito com direito. Avesso com avesso. Vou pegar aqui a outra linha. Essa daqui eu não vou tirar, tá? Vou deixar ali. Eu vou emendar aqui, ó. Pego aqui o cantinho. Pego aqui o cantinho. Viro. E faço um ponto baixo nos dois. Certo? Aí, eu vou fazer uma, duas, três, quatro. Cinco. Correntinhas. Venho aqui no espaço e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Cinco. Aqui eu venho, faço baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Espaço. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Cinco. Aqui, ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Próximo, ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu venho aqui. Ponto baixo. Aí, eu faço um, dois, três. Faço mais um, quatro. Aí, na terceira correntinha aqui, ó. Você fez ponto baixo. Enfia aqui. E na outra terceira correntinha, você coloca também. E faz aqui outro ponto baixo. Corta. Porque aqui é a parte da cava. Então, você não pode fazer nada. Como ficou a nossa emenda? Do lado direito. Dessa forma. Lindo! A mesma coisa, você repete do outro lado. E vamos descer pra fazer a saia agora. Tá bom? Porque esse é um vestido. Então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E já vou vir a saia. E vou vir com outra cor, tá? Vou vir com outra cor aqui. Vamos lá? Bem. Eu já peguei uma outra cor. É o mesmo, mesmo, mesma linha, mesma marca, só que cor diferente. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou virar o meu trabalho, pelo lado correto. E vou fazer a parte de baixo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira parte com o azul. E vou fazer as bases com este daqui. Então, vamos pegar o azul. Começando pela lateral. Aqui já tem os ganchinhos, ó. Que nós fizemos as partes de baixo. Então, vou começar sempre pela lateral, pra ela aparecer, né? Então, vou emendar aqui a minha linha. E vou fazer o quê? Três correntinhas. Que equivale à altura de um ponto alto. Depois, você esconde essa linha. Faço uma correntinha. Eu vou precisar de quatro pontos altos com uma correntinha de intervalo. Já tenho o primeiro. Que é três correntinhas, mais um quatro. Então, aqui, mais um, dois. Uma correntinha. Três. Uma correntinha. Todos no mesmo local. Quatro. E agora, eu coloco três correntinhas. Desço no próximo espaço. Ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo esse espaço. Pulo um. No próximo ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo um. No próximo ponto baixíssimo. Um, dois, três. Laço, pulo um. E aqui, um ponto alto, uma correntinha. No mesmo local. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto. Então, são quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Correntinhas de intervalo. Eu vou repetir mais uma vez. Porque é essa aqui, ó. Daqui, tá aqui. É a sequência. Vamos lá. Uma, duas, três correntinhas. Pula um. No próximo, baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo um. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo um. Próximo, baixíssimo. Um, dois, três. Laço, pulo um. O próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Assim, a gente segue a volta toda. Vamos lá? Próxima carreira. Fecho aqui na terceira correntinha. Um ponto baixíssimo. Preste muita atenção, porque você vai repetir essa sequência várias vezes, até chegar ao comprimento do vestido. Então, se você ficar pulando nessa parte, você não vai conseguir, tá bom? Aqui onde estou, você vai aqui dentro, no espaço, fazer um ponto baixíssimo. Subo um, dois, três. Uma correntinha. Laço no mesmo local. Um ponto alto. Sem correntinha. Laça. Vira. Ó, fiz correntinha aqui, só. Próximo espaço, faz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo local. Laçou. Próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo local. Feito isso, eu faço agora três correntinhas novamente. Uma, duas, três. Desço, faço um ponto baixíssimo no próximo intervalo. Pulo este aqui, tá? Faço seis correntinhas. Próximo, argola, ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Laço no espaço. Um ponto alto, uma correntinha. No mesmo local, um ponto alto. Próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha. No mesmo local, um ponto alto. Laço, próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo local. É essa aqui, ó, a sua sequência. Vamos lá? Bem, terminando já a carreira. A terceira correntinha, eu venho e fecho um ponto baixíssimo. Uma, duas, três. Fechei aqui, coloquei um ponto baixíssimo. Venho de novo no espaço, faço outro ponto baixíssimo. Temos agora, um, dois, três espaços, né? Então, agora aqui, o que que eu faço? Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, mais uma. Lacei no mesmo local, um ponto alto. Agora, nós vamos alargar. Então, preste muita atenção que você vai repetir isso nas outras carreiras. Presta atenção. Vai fazer o quê? Uma correntinha, laçou no espaço entre um V e o outro, um ponto alto. Uma correntinha, laçou aqui, um ponto alto. Uma correntinha, no mesmo local, um ponto alto. Uma correntinha, laçou entre um V e o outro, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no mesmo V, eu faço um ponto alto, uma correntinha, no mesmo local, um ponto alto. Faço agora, uma, duas, três correntinhas. Aqui, ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. E repito essa mesma sequência, que é um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, no mesmo local. Correntinha, novamente. Laçou espaço entre um e o outro, um ponto alto. Não tem espaço porque não fizemos correntinha na carreira anterior. Não é mesmo? Então, correntinha, novamente, aqui dentro do V, um ponto alto, uma correntinha, mesmo local, um ponto alto. Correntinha, laço, aqui, um ponto alto, uma correntinha. Laço, aqui, um ponto alto, uma correntinha, mesmo local, um ponto alto. Essa, aqui, é a sua sequência. Vamos lá? Bem, a parte de cima pronta, finalizei. Agora, eu vim mostrar a parte de baixo, finalizando a carreira. A carreira, você sabe, né? Quando você finaliza... Aí, desmanchei. Deixa eu colocar do lado correto, porque agora eu vou fazer círculo. Então, quando vai fazer em círculo, tem que ficar tudo do lado correto. Pronto. Pego aqui a minha agulha, pra finalizar a carreira que eu desmanchei. Faço aqui três correntinhas. Desço aqui, faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E aqui, na terceira correntinha, você vem e fecha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma brincadeirinha aí. Assim, eu vou arrematar. Porque eu não vou deixar um todo azul, né? Então, eu vou fazer assim umas cores. Pronto. Agora, eu pego a cor... Cor 1005, da Brunella. E vou fazer aqui o meu trabalho. Essas duas carreiras que eu vou fazer agora, vai ser só dessa cor. Depois, eu volto com o azul. Então, vai ser uma carreira, essa, que vai entrar na próxima. Eu vou fazer agora com a cor vermelha. Sempre será assim. E depois, esse desenho aqui, que vai aumentar conforme você vai ver a carreira. Eu vou fazer a cor azul mesmo. Se você quiser fazer colorido com restos de sobras, você pode fazer cada carreira de uma cor. Sobras de linha, né? Você pode fazer cada carreira de uma cor, que também fica super bonito. Vamos lá. Começo aqui, ó, no meu espaço, o meu V. Subo três correntinhas. Laço no mesmo local, eu coloco um ponto alto. Depois, você esconde essa linha aqui. Faço aqui duas correntinhas. Laço. Pulo um espaço. No próximo, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Laço. Pulo espaço. No próximo, um ponto alto. Outro no mesmo local. Duas correntinhas. Laço. Pulo um. No próximo, dois pontos altos. No mesmo local. Você viu aqui, ó, que nós pulamos, né? Então, faço um ponto alto. Outro no mesmo local. Duas correntinhas. Laço. Aqui no espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas. Laço aqui no espaço. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Laço. Aí, aqui no espaço, eu venho e... Primeiro, V. Faço dois pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas. Laço. Pulo um. No próximo. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Laço. Pulo. Este, eu venho e coloco dois pontos altos. Duas correntinhas. Laço. Pulo esse. No próximo, dois pontos altos. Então, vocês perceberam uma coisa, né? Você que tá fazendo aí. Ó. Aqui, nesse último carreira de desenho azul, eu faço aqui, ó, os pontos e pulo um. E aqui, eu faço nos dois. Sempre dois pontos altos no mesmo local e duas correntinhas de intervalo. Vamos terminar a carreira? Vamos lá, a próxima carreira. Fecho aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Venho no próximo ponto alto, eu faço ponto baixíssimo. E no espaço, eu faço outro ponto baixíssimo. Essa mesma carreira que, olha aqui, eu não coloquei dois pontos altos, duas correntinhas aqui, ó. Ia ficar sem espaço. Tem que fazer certinho, ó. Duas correntinhas. Terceira correntinha, o ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, o ponto baixíssimo. No espaço, o ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. No mesmo local, coloco um ponto alto. Duas correntinhas. Então, em cada espaço, você vai colocar dois pontos altos. Em cada espaço, duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Então, em cada espaço, dois pontos altos e duas correntinhas de intervalo. Até terminarmos a carreira inteirinha. Ok? Vamos lá? Finalizando a carreira, terceira correntinha, ponto baixíssimo. E vamos arrematar. Eu sempre arremato pela parte de trás. Tem gente que corta aqui já. Eu não. Eu vou pra parte de trás. Corto aqui. E vamos. Agora, eu vou fazer a próxima carreira. Não sei se você percebeu, mas tá alargando. Ele vai ficar em fazerzinho, ele não vai ficar justo. Ele vai alargar. Então, aqui, no espaço, eu venho aqui, faço o azul, a emenda do azul. Puxando aqui pra emendar. E vou fazer argolas, que é a base deste meu aqui. Então, eu vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, espaço, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer isso em toda a volta. Vamos lá? Voltei aqui antes de finalizar a última argola. Por quê? Porque eu vou te ensinar. Vou fazer duas correntinhas, laço. E aqui, no ponto baixo que você iniciou, ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto alto. Pra quê, Keila? Pra eu ficar no meio da minha argola. Porque daqui, eu vou fazer três correntinhas, mais uma de intervalo. Laço. Aqui, eu venho e faço um ponto alto, uma correntinha. Novamente, um ponto alto. Uma correntinha. Mais uma vez, um ponto alto. Então, vai ser um, dois, três, quatro pontos altos com uma correntinha entre eles. Faço agora, três correntinhas. Desço aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora, lembra aqui que nós fizemos, ó, uma sequência de uma, duas, três, quatro argolas? Agora, muda. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco argolas. Então, aqui é uma. Aí, você vem e vem e faz um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa! Eu preciso de cinco argolas. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu já tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Faço três correntinhas. Laço na próxima argola. É um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto. Essa agora aqui passa a ser a minha carreira. Vamos lá? Finalizar ela. Bem, meninas e meninos. Aconteceu um detalhe muito grave. Tivemos um problema aqui, porque tem que ser, ó, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui não vai dar. Não vai dar. Vai faltar uma argola. Então, qual que é o correto? É você desmanchar essa fileira aqui e fazer a contagem. A contagem, eu vou deixar o gráfico sempre na descrição do vídeo, tá? Eu tô seguindo o gráfico e mesmo assim, deu errado. Infelizmente. Mas, eu não posso desmanchar agora. Eu não quero. Então, eu vou fazer algo aqui que... Só quem é crocheteira aqui vai saber que tá errado. Então, eu faço só um, dois. Aqui nessa argola, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu venho no mesmo espaço, faço outro ponto baixíssimo. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Aqui na argola, faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. Na terceira correntinha, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Faço, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Só a crocheteira com o olho clínico que vai conseguir ver esse defeito no vestido, tá bom? Então, eu venho no espaço, faço um ponto baixíssimo. Aqui onde eu estou, eu subo três correntinhas, mais uma de intervalo, no mesmo local, um ponto alto. Sem correntinha, laço, vou aqui no meu próximo espaço, faço um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto, mesmo local. Laço, espaço, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo local. Faço três correntinhas, desço aqui, faço um ponto baixíssimo, uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixíssimo, um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixíssimo, uma, duas, três, laço. E eu repito a sequência. Um ponto alto, uma correntinha, ponto alto no mesmo local. Ponto alto. Correntinha, ponto alto no mesmo local. Um ponto alto, correntinha, um ponto alto no mesmo local. Essa vai passar a ser a nossa sequência dessa carreira. E não vai dar nenhum erro, porque já consertamos aqui. Vamos lá? Próxima carreira, terceira correntinha, você fecha com ponto baixíssimo. Dentro do espaço, ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, mais uma de intervalo, mesmo local, um ponto alto. Agora, entre os V, mas você não colocou correntinha, você vai colocar um ponto alto, igual você fez aqui. Se você não pulou, é claro. Faço uma correntinha, laço aqui, um ponto alto. Uma correntinha, laço aqui, um ponto alto, correntinha, mesmo local, ponto alto. Correntinha, laço aqui, um ponto alto. Correntinha, laço dentro do V, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo local. Um, dois, três, aqui, ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Espaço aqui, argola, ponto baixíssimo. Uma, duas, três, laço. Aqui, no V, você repete a mesma sequência e início em toda a volta. Vamos lá? Próxima carreira. Eu venho, fecho aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E aqui, eu repito. Preste muita atenção nessa sequência aqui, ó. Tá? Porque é ela que você vai fazer sempre repetindo. Aqui, você já sabe que é ponto abacaxi até finalizar. Agora, aqui, você vai fazer o quê? Nos espaços, sempre ponto baixíssimo no início. Três correntinhas pra subir, mais uma de intervalo. Sempre quando for o ponto V, você coloca uma correntinha entre eles. Aqui, você tem um ponto alto, certo? Então, você vai fazer uma correntinha antes, um ponto alto. Uma correntinha, laço, próximo, um ponto alto. Uma correntinha, laço, aqui. Um ponto alto, uma correntinha, no mesmo local, um ponto alto. Então, aqueles três que você fez, ele sempre vai existir. E os pontos altos, você vai colocar um entre eles, sempre com uma correntinha de intervalo. Faz uma correntinha, aqui, um ponto alto. Uma correntinha, aqui, um ponto alto. Uma correntinha, laço, aqui, um ponto alto. Uma correntinha, e no mesmo local, um ponto alto. Três correntinhas, ponto baixíssimo, três correntinhas, laço, e continua fazendo essa mesma sequência. Vamos lá? Fechando aqui a minha carreira, eu venho aqui na terceira correntinha e fecho. Agora, não tem mais aqui nenhuma correntinha, nenhuma argolinha, pra nós fazermos nas próximas carreiras. Então, eu vou fazer, vou arrematar, e vou fazer a parte do vermelho. Só lembrando, se você quiser uma blusinha regata, simples, básica, tal, faça só até essa parte. E a sua blusinha já está pronta, vai ficar parecendo um umbigo aqui. Mas, ó, a blusa tá pronta. Se você não quiser continuar, a blusa tá pronta. Se você quiser continuar aí, a parte da... Do vestido, então, vamos continuar. O que eu preciso, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No gráfico, tá sete vezes. Essa repetição aqui, ó, está por sete vezes, tá? E esse oito é a quantidade de argolas que eu vou colocar aqui. Nós colocamos aqui, ó, uma, duas, três, quatro... Argolas. Já neste aqui, eu coloquei cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas são meia argola, uma são aqui também, ó. Então, daqui foi três, aqui foi cinco. E a próxima sempre serão oitos. Até o final, oito. Você vai... Isso que eu vou fazer com você aqui. Nessa sequência aqui, você vai fazer até você achar o comprimento do seu vestido. Então, eu vou ensinar você a fazer essa parte e depois você irá fazer sozinho, porque é uma sozinha, sozinho, que é uma repetição. Tá bom? Então, vamos lá. Aonde eu terminei? Terminei aqui. O que que eu vou fazer? Vou repetir essa sequência. Então, nos espaços, eu vou fazer aqui a emenda. Vou fazer uma correntinha. Duas, três. Laço. Aqui no mesmo local, um ponto alto, uma correntinha. Aqui, eu venho e faço um ponto alto. Não é uma correntinha, não. É duas. Lembra? Se você fez comigo aqui, duas. Laça no V, dois pontos altos no mesmo local, duas correntinhas. Pulo um, no próximo, dois pontos altos. Duas correntinhas. Laço aqui, venho, dois pontos altos no mesmo local e duas correntinhas de intervalo. Laço, pulo aqui. Aqui eu venho e faço dois pontos altos. Duas correntinhas. E aqui eu pulo novamente, dois pontos altos. Duas correntinhas. Primeiro aqui, espaço. Dois pontos altos. Opa! Duas correntinhas. Laço. Aqui eu venho e faço dois pontos altos. No mesmo local. Então, essa sequência que eu vou seguir a volta inteira. Vamos lá? Terminando a carreira. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, eu faço outro ponto baixíssimo. Dentro do espaço, ponto baixíssimo. E repito essa carreira que você fez aqui. Que é três correntinhas. Um ponto alto no mesmo local. Duas correntinhas de intervalo. E assim você vai. Sempre nos intervalos, você coloca dois pontos altos. E entre eles, duas correntinhas. Vamos lá? Vamos lá. Lembrando que se você quiser fazer, ó, uma blusinha regata, já dá pra você fazer uma blusinha regata aqui. Tá? Ó, essas oito, essa aqui é a quantidade da sua largura. Se você for mais, for magrinha, você mantém com as cinco argolas. Essa carreira aqui de cinco argolas. Agora, se você for mais cheirinha, né, mais gordinha, mais sensual, você coloca oito. Se você quer mais largo, você coloca dez. E assim vai, tá bom? Ela automaticamente vai aumentando. Só que você vai sempre colocar oito aí, tá bom? Faz a contagem. Se você precisa de oito, quantos que você vai ter que pular aqui? Vai ter que fazer aqui. Faça a contagem antes. Porque com cinco, ó, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, eu precisei de, ó, quantas, quantas argolas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolas. E peguei quantos espaços na parte de baixo? Peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, pense bem. Sete sequências desses aqui de pontos altos. Então, faz o cálculo aí. Você, você faz o cálculo, porque você é inteligente, você consegue. Não espere. Estou te colocando você pra pensar, tá bom? Então, cortando aqui. Calma que eu já tô indo. Agora, eu já deixo o vermelho, que não é mais o meu detalhe. Eu pego a cor azul e volto a fazer o trabalho. Então, eu venho aqui nos espaços, faço aqui. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer essa carreira inteira igual você fez. Vamos lá? Bem, finalizando a carreira aqui das argolas, faz duas correntinhas, laça e aqui um ponto alto. Ok? Agora, vamos começar o nosso trabalho, né? Que é este aqui. Vai ser sempre a mesma coisa. Lembrando que fizemos aqui, ó, apenas uma, duas, três carreiras. E eu expliquei direitinho como que você faz. Nessa daqui, também eu expliquei direitinho, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras. Aumentamos mais uma. Só que o que você vai fazer? Como aqui vai ser oito espaço, então, aqui ele vai ser maior. Você vai aumentar. Vai aumentar mais, acho que duas carreiras aqui. Lembrando que sempre esses três Vs vai existir. E entre eles, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, tá bom? Eu só vou iniciar pra você aqui, o restante é igualzinho. Lembrando que sempre agora é oito. Aqui. Um, dois, três, laço, quatro, laço, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Esse é o início que nós fizemos em tudo, tá? Só que agora aqui, sempre será oito argolas. Então, é três correntinhas. Aqui, um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco 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 ponto baixíssimo. Vamos ver quantos tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ainda não. Um, dois, três, quatro, cinco ponto baixíssimo. Um, dois, três. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui será o oito. Então, eu venho e coloco. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. Um, dois, três, aqui ponto baixíssimo. Então, aí, essa sequência. Todas as outras vezes, sempre será oito. Eu vou só voltar pra mostrar pra você se deu oito aqui ou a gente vai ter que fazer aquela gambiarrinha, tá? Vamos lá? Já sabe, né? Pela minha cara. Minha cara não, pelo meu tom, hein? Venho aqui na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Dentro do espaço, eu faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Uma correntinha de intervalo, no mesmo local, um ponto alto. Laço aqui. Um ponto alto, uma correntinha. Lacei. Um ponto alto. Mais uma vez. Um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto no mesmo local. Tá? Isso daqui, que você vai fazer, é o mesmo daqui. Só até chegar aqui, uma argola. E você fazer novamente essa carreira. Novamente as sequências de oito. E assim vai, sucessivamente. Observação agora. Dica. Dica. Nas próximos oito. Se você achar que tá muito largo, dá pra você diminuir. Na hora que você for vestir. Tá? Mas, aqui tá o porém. Nas próximas carreiras, eu tive que aumentar aqui, ó. Pra chegar a oito. Eu tive, infelizmente, que aumentar. Então, pode ser que fique ela muito babada. Então, o que que você vai fazer? O que que você vai tirar nas próximas carreiras? Pra gente dar tudo certo. Aqui, eu aumentei, ó. Um ponto. Nesses dois aqui. Neste e neste. Eu tive que aumentar pra caber oito. Mas, podia muito bem dar um só. Fazer um só. Tá? Então, o que que eu tive que aumentar aqui, ó. Tive que colocar uma argola a mais aqui. Porque eu coloquei dois pontos baixíssimos no mesmo local. Aqui também, duas. Aqui, três. Eu tive que aumentar três. Ou você, na próxima carreira, aumenta aqui, ó. Dá um jeito aqui, colocar mais três unidades. Ou você tira cinco. Tá bom? Aí, é você que decide. Mas, assim que vai ficar. E assim, você continua. Se não deu oito, faça aquela gambiarrinha que eu te mostrei. Se deu oito, bora. Agora, é só atingir o comprimento. Atingiu, eu volto aqui pra mostrar pra você como ficou. Bora lá? Olá, meninas. Estamos acabando aqui. Olá, meninos. Olá, galera. Tô animada porque eu já vesti. Ele ficou perfeito. Então, ó. Conforme você foi fazendo as voltas. Não sei se você percebeu. Mas, ele foi alargando. Então, ele ficou bem vazia embaixo, ó. Ficou bem aberto. Do que aqui. Por isso que nós definimos, pelo menos aqui, ó. Definimos aqui primeiro, pra depois descer. Ó. Eu achei magnífico. E terminamos a última carreira fazendo a parte de azul. A vermelha, não. Tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos emendar. E eu já fiz, pra ver se ia dar certo, a minha manga. Ó. Nossa manga. Então, aí, agora, eu venho. E vou emendar pra fazer. Eu vou só ajeitar aqui, pra dar um jeito melhor pra mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Ó, deixa eu colocar. Deixa eu deixar isso aqui no chão. No chão, não. No meu colo. Pronto. Tá do lado avesso. Tá do lado avesso. Então, eu tenho que ver do lado direito. Deixa eu só ver se tá do lado avesso, do lado direito, pra... Vou ver se tá do lado direito, do lado avesso e eu já volto. Pronto. Já virei do meu lado direito, do lado correto. Ó, aí, eu coloco aqui, ó. Dessa forma. Aí, o que que eu vou fazer? Igualzinho a outra parte. Aqui, aonde iniciamos, ó. Onde diminuímos, onde finalizamos o início, é aqui que vai, em toda a volta, que será a nossa manga. Tá? Então, vamos começar. Aqui. Eu começo. Vamos emendar, então. Virei aqui. Fiz uma correntinha. Daqui onde estou, eu já começo o meu trabalho. Então, daqui eu venho... Peraí. Vou começar um antes, tá? Ó, faço uma correntinha. Laço. Aqui, eu venho e coloco. Eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, né? Aí, laço aqui. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Outro ponto alto. Uma correntinha. E mais um ponto alto. Uma correntinha. Vou nesse espaço e coloco um ponto baixíssimo. Aí, eu venho e faço... Peraí. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No outro espaço, eu faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Espaço, ponto baixíssimo. Se você achar que no espaço... Bem, vamos lá. Já viu o que é direito, o que é avesso. E agora, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer ponto baixo em toda a volta. Então, eu dou laçada e venho... Deixa eu ver se eu fiz um ponto baixo ou meio ponto alto. Meio ponto alto. Então, você tá laçada e venho e faz... Meio ponto alto. Aqui, são dois meio pontos altos. Aqui, na lateral do ponto alto, você faz um meio ponto alto. Laçou, meio ponto alto. E vai fazendo isso. Sempre aqui, nesse espaço que tá fino, você faz três. Um, dois, três, meio ponto alto. Laça. E aqui, onde tá o ponto alto, que é na altura, você vai fazer apenas dois meio ponto alto. Segue isso em toda a volta. Então, aqui no vazado, você coloca três. E na onde não tá vazado, você coloca dois. Faça isso em toda a volta. Vamos lá? Bem, agora, feito o ponto meio alto em toda a volta, vem aqui e fecha com ponto baixíssimo. Fechado, aqui onde estou, eu faço uma correntinha. Laço. Conta aí, mais ou menos, umas duas, dois pontos meio alto. Um, dois. Aqui, você faz um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Pula dois. Aqui, ponto baixíssimo. Aí, você vai fazer aqui, ó. Uma, duas, três. Aí, eu venho e faço uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo dois aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois aqui, um ponto baixíssimo. Eu preciso fazer aqui, na verdade, uma, duas, três, quatro argolas. Aqui, ó. Um, dois, três. Aí, eu venho. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço dois aqui, ponto baixíssimo. Então, eu faço um, dois, três, quatro. Correntinha. Laço. Pulo dois aqui. Aqui, um ponto alto, uma correntinha. Próximo, um ponto alto, uma correntinha. No mesmo local, outro ponto alto, uma correntinha. São três pontos altos na sequência, tá? Pula dois aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois, ponto baixíssimo. Ó, já tenho uma, duas, três argolas. Eu preciso de quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois aqui, ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Laço. Pulo dois novamente. Repito a sequência. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Pulo dois aqui, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois, ponto baixíssimo. Tô quase terminando. Temos que chegar apenas aqui. Essa parte aqui de baixo, não. Tá bom? Feito isso, laça e faz. Opa, uma correntinha antes. Aqui, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Pulo dois aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois, ponto. Um, dois, três, quatro. Faço uma correntinha, laço. Pulo dois, venho aqui e faço um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E desço aqui, pulo dois, faço aqui um ponto baixíssimo. Acabou. Você vai fazer isso nas duas mangas, tá? Eu já fiz em uma. Você vai fazer na outra. Tem que dar essa quantidade, ó. Você iniciou aqui, você finalizou aqui. Essa parte não faz nada. Ok? Pronto. Aqui onde você está, você vai caminhar com dois. Ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Vira o trabalho. Opa! Virou, laçou. No primeiro espaço, você faz dois pontos altos. Faço duas correntinhas, laço aqui no espaço. Dois pontos altos. Duas correntinhas, laço. No espaço aqui, dois pontos altos. Duas correntinhas, laço aqui. Dois pontos altos. Daqui direto, você vem aqui no primeiro argola das quatro e faz um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixíssimo. Feito isso, laça, vem aqui e faz dois pontos altos. Duas correntinhas, laço. Dois pontos altos. Duas correntinhas, laço, dois pontos altos. Duas correntinhas, laço. Dois pontos altos. Aí, eu venho aqui direto e faço um ponto baixíssimo. Faça isso até chegar aqui. Quando chegar aqui, você para, que eu vou te ensinar como que faz aqui, tá? Vamos lá? Bem, agora, no último motivo, eu laço. Nesse espaço, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas no espaço. Mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Lacei no próximo espaço, dois pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas. Lacei novamente. No próximo espaço, dois pontos altos no mesmo local. Aí, você vem aqui, pula dois e faz um ponto baixíssimo. Ótimo. Vamos começar o próximo. Ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Virei o trabalho. Virei o trabalho. Virando. Vou pegar a linha. Lacei. Nesses dois pontos altos, no primeiro, eu faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Outro no mesmo local. Faço duas correntinhas. Laço no primeiro. Faço um ponto alto. No próximo, dois pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas. Laço aqui. Um ponto alto. Faço novamente no outro ponto alto. Um ponto alto. Outro no mesmo local. Duas correntinhas. Lacei novamente. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto sozinho. E no segundo, um ponto alto. Outro no mesmo local. Na argola, eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. E um ponto baixíssimo. Aí, você repete essa mesma sequência, tá? Laça. No primeiro ponto alto, você coloca um ponto alto só. E no segundo, você, ponto alto de base, você coloca um ponto alto, outro no mesmo local. Duas correntinhas. Virou. Primeiro ponto alto, um ponto alto. O segundo é um ponto alto, outro no mesmo local. Duas correntinhas. Lacei. Aqui, um ponto alto. E aqui, um ponto alto. Outro no mesmo local. Duas correntinhas. Lacei. No primeiro, um ponto alto. E no segundo, dois pontos altos no mesmo local. E venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Essa é a minha sequência. Vamos lá? Bem, na última, no último motivo, eu venho, pulo dois pontos. E aqui, um ponto baixíssimo. Vamos agora, a penúltima carreira. E ela é muito importante. Importante demais. Vamos lá. Vamos lá. Faço aqui, dois pontos baixos. Baixíssimos. Faço uma correntinha, lacei e virei. Quando eu viro, nos pontos altos, o primeiro que você fez, você vai fazer um ponto alto sozinho. No segundo ponto alto, você vai fazer dois no mesmo local. Um, dois. E no último ponto alto, você faz um ponto alto sozinho. Faço duas correntinhas, lacei. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto sozinho. Um segundo ponto alto, eu faço dois no mesmo local. E no ponto alto, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Virei aqui. Um ponto alto. Um ponto alto, outro no mesmo local. E um ponto alto sozinho. Duas correntinhas, laço. Aqui. Faço um ponto alto. No segundo, dois pontos altos no mesmo local. E no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Aqui nas duas argolinhas, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo. Laço e repito essa mesma coisa no outro. Vamos lá? Bem, não finalizei, porque eu quero finalizar junto com você. Faço dois aqui, um ponto baixíssimo. Ok? Então, ótimo. Feito isso, ó. Já estamos finalizando aqui a nossa manga. Igual, finalizamos aqui. Aí, eu venho, vou fazer a minha última carreira. Cadê? Cadê o ponto que eu fiz aqui? Ponto baixíssimo. Pronto. Aqui onde estou, eu faço o quê? Faço uma correntinha. Laço, aí eu conto uma, duas, corrente, dois pontos altos, mais uma, três. Aí, eu venho e faço um ponto alto, três correntinhas, e no mesmo local, um ponto baixíssimo. Lacei, eu fiz um ponto picô aqui, tá? Faço aqui um ponto alto, faço uma, duas, três correntinhas. Aqui, no mesmo, no primeiro, né? Primeira correntinha, um ponto baixíssimo. Lacei aqui. Eu faço um ponto alto, três correntinhas. Desço aqui, um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. Desço aqui, faço um ponto baixíssimo. Desço aqui, duas correntinhas. Lacei, pulei dois. No segundo, faço um ponto alto, três correntinhas. Desço aqui, ponto baixíssimo. Lacei aqui, um ponto alto, três correntinhas. Mais um ponto baixíssimo. Lacei aqui, eu faço um ponto alto. Mais três correntinhas. Desço aqui, faço um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. Desço aqui, faço um ponto baixíssimo. Desço aqui, faço um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. Laço aqui, um ponto alto, três correntinhas. Faço um ponto baixíssimo. Lacei aqui, um ponto alto, três correntinhas. Desço aqui, um ponto baixíssimo. Lacei aqui, um ponto alto. Mais três correntinhas. Lacei aqui, um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. Desço aqui, faço outro ponto baixíssimo. Vou fazer isso em toda a volta, tá? Duas correntinhas. Lacei, pulo dois aqui. Um ponto alto, três correntinhas. Desço aqui, ponto baixíssimo. Lacei no mesmo local. Um ponto alto, três correntinhas. Aqui, ponto baixíssimo. Lacei aqui, um ponto alto. Mais três correntinhas. Desço aqui, um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. Aqui, eu venho e faço um ponto baixíssimo. E sigo isso em toda a minha volta. E acabou. Simplesmente. Só que antes de eu finalizar aqui, eu já vou explicar pra você as outras partes. Aqui, em toda essa volta. Olha, minha garganta. Eu venho e faço aqui na emenda. Eu já vou fazer pra você, tá? Vou emendar a minha linha. Faço uma correntinha. Na verdade, eu vou fazer três, tá? Então, eu faço uma, duas, três correntinhas. Laço, coloco um ponto alto. Dois pontos altos. E venho aqui, faço um ponto baixíssimo no outro espaço. Chegou no espaço, eu subo três correntinhas. Laço, coloco mais dois pontos altos. Desço aqui, ponto baixíssimo. E assim, eu faço em toda a minha volta, até chegar aqui e finalizar. Tá bom? Feito isso, tô remindo meu tempo aqui, tá? Do lado, ah, aqui, lembra que ficou esse espaço aqui, ó? Ó. Você laça, vira do lado avesso, tá? Aí, você dobra. E aqui, esse espacinho, você vai emendar. Tá vendo? Aqui vai ficar a sua manga. Você vem aqui e laça. Aí, você vai fazer ponto baixo, ó. Em toda a volta. Ó, ponto baixo pra gente fechar essa parte. Pra gente fechar e ficar assim, ó, fechadinho, tá bom? Fechou? Fez tudo isso, vai ficar igual aqui, ó. Tá? Aí, vai fechar dessa forma. Ó. E aí, o nosso vestido vai estar pronto. Eu já vou voltar com ele vestido. E fazendo as minhas aí, amostras, porque ficou top. Só espero que você também goste. Faça o seu. Compartilha. E se inscreva no canal. Ok? Quero ver você aqui mais vezes. Nos comentários. Comentando. E cada vez que você comenta, eu sei que você está aqui. Vamos lá, então? Terminar? Bora lá. E aí? Fez? Ai, que bom. Sabia que você ia gostar. Sim, eu tenho certeza. Esse vestido, ó. É pra você. Então, já executa. Assista uma vez por inteiro. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Em breve eu vou estar fazendo uma live pra gente tirar dúvida do vestido. Pra quem é membro. E é isso, gente. Bora sair aí deslumbrante. E aí? Tchau. 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 Tchau.